Como racionalizar o denominador desta expressão? Racionalizar o denominador é tirar a raiz de baixo. Então a gente multiplica inicialmente por raiz de 3, que é o mesmo que está aqui, e o denominador também é multiplicado por raiz de 3. 6 raiz de 3 vezes 2, 6. E aqui raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, multiplicando 3 pelo 3. Então 6 raiz de 6 sobre 3. Podemos ainda simplificar esse 6 com esse 3, vai dar 2 raiz de 6, da forma mais simplificada possível.